A comemoração dos 50 anos da Ascar iniciou cedo. O presidente da Emater, Caio Rocha, e os diretores receberam a imprensa. No encontro, divulgaram a trajetória da instituição nestas cinco décadas e os projetos que a empresa está desenvolvendo. Entre eles, os programas de governo, como o RS Rural, a capacitação de agricultores e o atendimento às famílias rurais, que em 2005 deve chegar a 240 mil beneficiadas. Também foi descerrada uma placa comemorativa ao meio século de trabalho dedicada à extensão rural gaúcha. A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado veio para o auditório Dante Barone para prestar uma homenagem aos 50 anos da Ascar. A grande maioria das entidades do setor agropecuário fazem parte desta homenagem e destacaram a ação da Assistência Técnica e Extensão Rural no Rio Grande do Sul, os programas que mudaram a agricultura gaúcha, a ação social da Ascar como executora das políticas públicas no Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero, em nome da comissão, neste momento, fazer uma entrega de uma placa comemorativa desses 50 anos ao presidente da EMATER, Caio Tiberio Rocha. Um grande encontro reuniu funcionários, diretoria e autoridades para festejar os 50 anos da EMATER RS Ascar. A programação começou com uma palestra do consultor Marco Aurélio Ferreira Viana sobre gestão profissional. Outra, com a coordenadora da Unesco em Porto Alegre, Alessandra Schneider, que apresentou os projetos da instituição e ressaltou a proximidade dos trabalhos realizados pela Unesco e a EMATER. E tem o patrocínio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Um dos momentos culminantes da convenção foi a entrega do prêmio de jornalismo Extensão Rural, alusivo aos 50 anos da ASCAR. Na ocasião, também foram entregues os prêmios de sistematização de experiências nas 10 regiões representativas da EMATER. Essas experiências foram apresentadas no Seminário de Agroecologia e são trabalhos destaques junto com as comunidades, que melhorou a qualidade de vida das comunidades rurais. Um dos momentos marcantes do encontro foi a homenagem aos 36 funcionários que trabalham pelo desenvolvimento da família rural há 30 anos. E a entrega do Certificado de Honra ao Mérito, em Extensão Rural, ao funcionário mais antigo da empresa, Paulo Eblen Rodrigues, e a outras seis autoridades que colaboraram para o crescimento da agricultura do Rio Grande do Sul e do Serviço de Extensão Rural e Assistência Técnica. É difícil encontrar um órgão que mereça tanto respeito e tanta admiração e que tenha prestado tanto serviço como a nossa ematéria do Rio Grande do Sul. Agradecer mais uma vez a comissão dos cinquentenários... A comemoração do cinquentenário da Ema Terascar contou com a presença de mais de 2 mil pessoas que brindaram a história da extensão rural e a história da agricultura gaúcha. Agradecer mais uma vez a todos os cinquentenários da agricultura gaúcha do Rio Grande do Sul e 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 do Rio Grande do Sul. Agradecer mais uma vez a todos os cinquentenários da agricultura gaúcha do Rio Grande do Sul e 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 do Rio Grande do Sul. Obrigado.